Bom, prestação de serviço pra você, tem um recado pra quem tá procurando emprego, estão abertas as inscrições para o mutirão virtual do emprego, já adiantei que a Priscila Andrade é quem tem as informações aí pra gente. Minha amiga, 10 mil vagas é vaga pra dar de rodo aqui no estado, né? Nossa, e como, viu? E só de saber que esse número tem muita gente que já ficou muito atento, com certeza deve estar com o papel na mão pra poder anotar, mas não precisa não, depois é só pegar o seu celular, computador, que depois a gente assiste na nossa plataforma do SBT Interior. É o quinto mutirão de emprego de São Paulo, é o quinto ano que acontece, na verdade ele é bem tradicional, viu? Eu mesma já participei do mutirão, já estive na fila também procurando emprego, porque são várias opções. Claro que 2020 foi atropelado por conta da pandemia, então ao invés do governo do estado ter suspendido o mutirão, não, eles só remodelaram a quinta edição, mas será o primeiro mutirão online. Serão 20 empresas participantes, né, oferecendo suas vagas dos mais variados tipos e para as mais variadas idades. Tem faixa etária da nossa idade, tem mais novos, tem inclusive o que eu acho super bacana para os mais velhos também. Quantas vezes eu já não vi senhor de 70 anos saindo, lá entrando com a carteira de trabalho e saindo, orando a Deus e agradecendo pela oportunidade. Como é que vai funcionar esse primeiro mutirão online? Vem cá com a câmera, Fernando Pessoa, que você vai correr, ao invés para a fila, você vai correr para o computador. Primeiro você vai acessar a página do desenvolvimento econômico do estado de São Paulo, tá, é facinho. Ele te direciona para esse link aqui, vagacerta.sp.gov.br. Você primeiro tem que fazer o seu cadastro, né, o cadastro do currículo. E depois, você, inclusive para quem quer anunciar a vaga também tem. E depois você tem que adicionar o seu currículo aqui embaixo, dá uma decidida só para a gente resumir. E aí fica com o seu celular por perto, porque são as empresas que vão ligar para você oferecendo as vagas disponíveis. Lembrando que essas inscrições já começaram, começaram dia 28 e elas seguem até o dia 2 de outubro. Até o dia 9 você vai receber as ligações se o seu currículo for selecionado. Então cruza os dedos, coloca o seu currículo, coloca as experiências mais atuais para você ter a chance aí também de concorrer. Mas são 10 mil vagas. Então tem oportunidade para todo mundo, casa. São vagas importantes. E quando você falava, eu estava até checando aqui no celular também para verificar, porque é importante, viu? É aquela coisa que você tem que compartilhar. Às vezes você fala, estou acompanhando o jornal. Não é para mim, não estou precisando de emprego ou sou aposentado, enfim. Mas compartilha, conta para aquela pessoa. Às vezes a sua vizinha está precisando, às vezes tem um amigo, um parente. Por isso que a gente gosta de trazer aqui esse incentivo em um período tão difícil. Obrigado, viu, Priscila, pelas informações ao vivo aqui no SBT Interior.